Ô, curaço! Vou mostrar que é não, que é pra dizer que foi nóis. Rapaz, assim já dá um tapa, não dá? Apanha a cota, tá quebrando aí. Se ela chega aí onde ela bateu a mão, ela segura, do jeito que ela tá aí. A moça está cota, tá quebrando. A moça está cota aí, tá quebrando. Não, você já que dá uma matela. Diz que foi cor de onça, diz que bala não fura, eu quero ver se não fura. Essa aí é a pintada mais encoberta, hein? Pintada mais encoberta. Pintada mais encoberta. Pintada mais encoberta. Cuidado aí, se ela pula essa com a tora, ela lhe pega, viu? Não mãe, não dá de torar de uma vez não Fala mais perto para ela se mexer, vai filho Vou